O Paulinho, vamos lá ver a cama, o Paulinho conhece a volta, é campeão, lá vem o Labela, vamos lá Bela Vamos lá Bruno, vem aqui, olha lá vai chegando o Poloninho, abre pra fora agora, botou o Lelaça Agora vai conduzindo, a ponteira vai destapando, a arma da bosta, o Poloninho é branca, é branca É branca, é branca, é branca, eu quero ver, trabalho, decona, agora vai chegando o Labela Agora 62, eu estou chegando o Milano, vamos lá Agora mando o Labela, agora vem o Labela, agora vem o Labela, agora vem o Lelaça e toca Vamos lá, se toca lá o Brunão, vamos lá o Bruno, lá se tocou Vamos lá para mais uma, chega, decona, agora vai chegando o Lelaça, ele é boa, armada, é positiva, Maragata, eu quero ver Vamos lá, 62, do Milano, 63, do Milano, 64, Fiquete Vamos lá para o Sobroninho, é branca, armada, não deu, é branca, armada, o ponteira, agora vai chegando, agora vem Santa Maria Agora vai chegando, lá vem o Fernando, vamos lá, vai pegando o Ricardo Louvena, vamos lá, vem o Fernando Ele vai levando agora, aqui, eu não quero ver, é branca, armada, agora passa o Ricardo, agora vem o Lula, agora vem o Antiano Abriu pra fora, botou, eu quero ver, estava decona, é branca, agora vem o Thiago e Ederson Vamos lá, armada, quadrou o corpo pra fora e mandou É branca, armada, é branca, armada, lá vai chegando, agora vem o Thiago, vem o Antônio, vem o Pabllo, vem o Mário Abriu e mandou, é branca, armada, eu quero ver, agora vem o Henrique, agora vem o Paulo e o Mário 63, 64, do Piquete, fazendo a Santa Antônio Abriu pra fora, agora vai depositando, é branca, armada, vem o Antônio, vem o Pabllo, vem o Mário Antônio, o Pabllo e o Mário, vamos lá, vamos lá, uma pegada Agora 64, do Ronaldo, vamos lá, nome do Milano, portão Vai lá pra mais um Tio Delas, agora vai trabalhando, eu quero ver É branca, armada, eu quero ver, agora vem o Pabllo, vamos lá, para o Mário Abriu pra fora, ela vai depositando, ele vai conduzindo É branca, armada, toca, toca, toca Olha lá, vai chegando, 64, do Piquete Vamos lá, vai chegando, agora vai chegando, lá vem o Priscila Aí lá vem o Priscila do Carlos Rosulio Vamos lá, vai juntando o menor momento, ele atira a transa de coro Abriu pra fora, pensa por, é bom, armada, no meu Priscila Boa, braço, certeiro Olha lá, vai chegando, agora vem o Pabllo, vem o Pabllo, vem o Pabllo, vem o Pabllo, vem o Pabllo É branca do segundo, e aí vem o ovo do meio Aí vem o ovo do meio, vamos lá, começa a lotar, que mancada Olha lá, vem na garganta do regional Olha lá, vai levando pra ali, é boa Agora vem Jeffs, agora vem Leonardo 65 CTM, lá vem Cesarino Vamos lá, Cesarino, seus comandados Vamos lá, vamos Cesarino, vem, negueca, meu galo Vamos lá, pra mais uma, pegada Traz o teu povo pra uma das melhores pistas do Brasil Vamos lá, da lelaça, ali é boa É boa, mano, agora vem Cesarino, agora mete o cabelo Vamos lá, Vitinho Agora vai chegando, alguém vai passar, tem que lançar É branca armadura, o ponteiro Vamos lá, mais uma pegada, agora vai chegando, agora vai conduzindo José, quero ver Luciano, José, quero ver Luciano É boa do homem do chapéu, estilo João Luiz Correia É boa, armada, é boa, armada Ela vem Luciano, agora vem Carlos, eu quero ver o Vitor Vamos lá, botou É boa, em cima da quadra, em cima da lelaça É boa, armada do Luciano Eu quero ver Carlos, eu quero ver Vitor É Carlos e Vitor no botão Tá ali, Carlão, tá ali, Carlão Tá ali, meu carreteiro É boa, armada, é boa, armada vai chegando Agora lembra daquele vídeo, né, Carlão? Vamos lá, Vitor, agora voltou Eu quero ver o Vitor, agora voltou É branca armadura, agora vem Carlos, agora líder do laço 66, líder do laço e pista Vamos lá, mais uma pegada, agora vai chegando 67 Querência da medianeira do Alain Prepara a querência da medianeira do Alain Eu quero ver, agora vai chegando Voltou, retorno, voltou É boa, é boa, armada É branca do ponteiro, é boa do segundo, agora vem o Ivo Vamos lá, Roberto e Renan Vamos lá, mais uma pegada, agora voltou Eu quero ver o trabalho, é com a Ana É branca armada, agora vem Roberto e Renan Abriu pra fora, agora mandou o botão Só cometeu, trabalhou junto, conduziu É boa, armada Vamos lá, 66, querência da medianeira 67 Vamos lá, 67 Vamos lá, 66, 67 Vamos lá, 67, pista Vamos lá, mais uma Isso, anão Ela vai chegando, na froninha Abriu pra fora, agora voltou No chão que a cobra se agasta E a velha me dá dinheiro Vai lá, mais uma pegada Vamos lá, agora voltou Agora vai conduzindo Eu quero ver como é que se vai É boa, armada Lá vem Maurício, lá vem Matheus, lá vem Miguel Eu quero ver Felipe, vamos lá, vai perto Vamos lá, vai perto Agora cutuca aqui no machuque Encosta aquela com a cimenta aqui na paleta Abriu pra fora e mandou É 4, 5, 6 Eu quero ver, agora vai chegando Lá vem Miguel, eu quero ver Felipe Vamos lá, Miguel e Felipe no portão Vamos lá, Miguel e Felipe no portão Vamos lá, mais uma pegada Agora vem Arce, o que vendo Vamos lá, Arce, o que vendo Vamos lá, mais uma pegada Prepara 68 do Tarman Vamos lá, 68 do Tarman Olha lá, vai chegando agora Renata Rangel Vamos lá, Renata Rangel Vamos lá, arrega a Renatinha pra mim É boa, armada, lá eu quero ver Trabalho agora vai conduzindo Vem, Renata Vamos lá, mais uma pegada Agora do que vendo Oi Pega o pessoal do apoio aí, cara Conseguiu uma água com o prédio Pega o salão É, tá Eu peço, tenho que pedir pra alguém subir aqui em cima Eles me autorizaram a não falar isso no microfone Então Alguém sobe aqui que eu preciso passar um recado Alguém Alguém da coordenadoria passa aqui em cima Pra mim passar um recado no pé do ouvido É, Branca Armada É, Branca Armada Mas já vou agilizar Deixa pra mim Vamos lá Vocês tem que estar muito bem aí Pra mim poder estar bem aqui Vamos lá, lá vem Luquinha Olha, eu quero ver o trabalho Vamos lá, pra mais uma pegada Agora vai conduzindo Eu quero ver Vamos lá, vai chegando Agora vai esperando o melhor momento Vamos lá, pra mais uma pegada Se alguém na secretaria ou na casa Poder dar uma subidiga Vamos lá, vai chegando Vamos lá, vai chegando Já passei o recado Viu ou não? Vamos lá, já passei o recado Aí vai chegando por ali Amarilis Hoje ele está pra vocês Vamos lá, pra mais uma pegada Agora voltou Aí, pra mais um tira Ela se abriu pra fora Agora vai destapando Vai conduzindo Vai levando Aí vai confirmando Mais uma lá Volta lei Volta esse filho Volta o Jardim Giovani Rodrigues Vamos lá, pra mais um tira Lá, por pra fora Agora mandou ele Vai chegando na sequência Ele é boa É bom, armada É produtivo É maracate Ele vai conduzir Volta o Jardim Jardim Giovani Rodrigues É a 68 69 no Álvaro Vai lá, vai ser 69 Do Toro Mano Do Álvaro Na boca do Braco Vai de agora Que eu quero ver Vamos lá, pra mais uma pegada Agora vai conduzindo Agora vai trabalhar A porteira É branca armada É branca armada Ela vai chegando Na boca do peste Agora vem Agora eu quero ver Agora vem Agora prepara Eu quero ver Felipe Vamos lá, vai botando a máquina Pra trabalhar Eu quero ver Trabalho agora É internacional Vamos lá, é quadra É quadra É lá, é lá É lá, é É bomba armada Eu quero ver Vamos lá, 69 É Regis Miranda Vamos lá, Felipe Venha do lado Venha, venha Vamos lá, mais uma pegada Eu quero ver Vamos lá, vamos Essa aqui Não vem agora Aqui vem o Felipe Vai passar o Branco Agora vai chegar É branca do Felipe Eu quero ver Agora vem o Felipe Vai passar, vai passar o Branco Olha eu quero ver Trabalho, é branca armada É branca armada Eu quero ver Agora vai chegar Trabalho, é branca armada Olha o tamanho da fera Olha o tamanho da fera É branca armada Vamos lá, vamos lá Pra mais uma pegada Agora vai chegar Agora vai conduzindo Eu quero ver Trabalho É branca armada Ela vai chegar Lá vem Manoel Lá vem Henrique Lá vem o Antônio Eu quero ver Trabalho decora Agora vai botando a máquina Mas a manhã Rasgou, botou, trabalhou É branca armada Agora vem Henrique Agora vem o Antônio Vamos lá, mais uma pegada Agora contuga Aqui no machuque Encostalamento aqui na paleta 71 Oswaldo Aranha Ricardo Machado E seus comandados É branca armada Vamos lá, vem o Oswaldo Aranha No breto Vamos lá, mete o Oveiro Mete o Oveiro Mete o Oveiro Mete o Oveiro Mete o Limuno É boa armada É boa Ele vai metendo o laço Vai conduzindo É boa É boa armada É positivo É uma na gata Olha agora que eu quero ver Aí pra mais uma pegada É boa É boa armada Eu quero ver Trabalho decora Agora vem Aline Vamos lá Aline machado Agora vem Romes E vem Bruno Vamos lá pra mais uma pegada Ele vai chegando agora no portão Vai levando o cavaleiro agora em busca de uma pegada Na mesma pegada, na mesma batida No mesmo embaldo de laço Vamos lá, vem na cara cantando o regional Abiu pra fora, agora mandou ele, lá se é mó, vem Robson, quero ver o Bruno 72 Paicoati Cadê o povo de Cato Saba? Vamos lá pra mama pegada, é Branca Armada vai chegando Vamos lá, Cato Saba em pista Vamos lá, Cato Saba em pista Vamos lá, tem muito no breto e larga Cato Saba Vamos lá pra mama pegada, agora eu quero ver Vamos lá, vai chegando, vai trabalhar, é bom armada É bom armada, eu quero ver, o trabalho é canhoteiro Vamos lá, Paicoati, vem Luiz Paulo Vamos lá, Luiz Paulo, veio de guerra Vamos lá, Luiz Paulo, agora a cancha é toda tua, Luiz Paulo A cancha é toda tua, Luiz Paulo Pra você, sofrer na teu cavalo Organiza ele Bota no ponto certo Bota essa armada pro povo que tá te olhando Vamos lá, Luiz Paulo, ali agora que eu quero ver Vamos lá, é sábado, é com cheiro de domingo Vamos lá, busco a guampa de fora Vamos lá pra mama pegada, botou ele lá, se encostou o cavalo Prito, é bom do ponteiro, lá vem Vitória, quero ver Vamos lá, Vitória, Jorge Carlos, agora Ricardo Obrigado, seu Paulo, obrigado, seu Paulo Vamos lá pra mama pegada Vamos lá, senhoras e senhores Obrigado pelo carinho, obrigado pela agilidade Ali agora que eu quero ver Vamos lá, vai uma pegada, passou por ali Agora vem o Jornal, eu quero ver o Carlos, agora vem o Ricardo Ali vai saindo no portão Aí chegando por ali Vamos lá pra mais um, tio de laço Abriu pra fora, agora não para Vamos lá, não para, 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 não Ali vai chegando a poder 73 Agora tá no mão do Bruno Vamos lá, 73, tá no mão do Bruno Olha lá, vai chegando por ali Eu quero ver, tem uma decora, agora vai campeirando Aí vai botando a máquina pra trabalhar Vamos lá, vamos lá, cada um no seu Dá uma canchinha pra ele, dá uma canchinha Atrás, sempre atrás do boi Sempre Aí chegando por ali Olha como conhece Pode trocar Atirou, remessou e pegou, né É campeiro, né O homem do pelego branco O homem do pelego branco é Demais Botou por ali Olha lá, vai chegando agora Cuidado que ela investe e pega Olha lá, botou por ali É a branca armada do ponteiro Olha lá, vai chegando Agora vai botando agora Mas que, mas que, é quando isso, meu Deus Vai inventando a ponteira É pro Barbada É pro Barbada aqui, só em São Gabriel Olha lá, vai botando Vai chegando Vem Jair, agora vem Agora vem o Carlotto Vamos lá Ana Helena Rodrigues Merenes Ana Helena Merenes Lá vem Aninha Passou por ali É a branca armada, eu quero ver Agora vai chegando Lá vem Carlotto Vamos lá, Carlotto e vem a Ana Olha lá, vem a amiga da Isa Vamos lá, vai chegando por ali Vamos lá, chega a Júlia A Júlia, a Júlia Olha aqui a Júlia, ó A Júlia eu conheço Vamos lá pra mama Pegando, botou, socorro Botou uma cor na caixa, Júlia É, bota a Júlia Agora vem a Andalina Agora vem o Fábio Vamos lá, Fabiano No branco, agora aqui Kirina Nepotro Vai lá, vem aqui Nepotro Vamos lá, botou por ali É, pô, armada da presilha É, pô, armada da presilha Do Bonfim Vamos lá, vai chegando Agora vem Fabiano Agora vem Fernando Agora prepara a fita Eu quero ver o Emerson Agora vem Adalto Júlia, passou por ali Eu quero ver a trabalha É a branca armada do Fabiano Eu quero ver Agora vem Fernando Vamos lá pra mais um Tio de laço Vamos lá, trabalha A gente carrega Vamos lá, prepara Negri do Pastoreiro 75 Vamos lá, Negri do Pastoreiro 75 É, pô, armada É, pô, armada E a branca armada do terceiro Lá vem o Emerson Lá vem o Alto Vamos lá, Adalto Vamos lá, sacola azul Lá no breto Alguém corre ali Pé, aquela sacola Vamos lá, vou segurar Pode ir, pode ir Pode ir que eu vou narrando E tu vai pegando Vai levando agora Vai conduzindo agora o botão Eu quero ver o trabalho É, pô, armada Vamos lá, prepara o Negrinho Do Pastoreiro do José Larga o José Vamos lá, larga o José pra mim Vamos, José da Taquina Vamos lá, é, pô Vai chegar por aqui agora É, pô, armada Vamos lá, vai chegando É, pô, armada do José Eu quero ver o trabalho O Negrinho agora Vai chegando o método Agora vai botando a máquina Pra trabalhar Vamos lá, 75, Negrinho 76, distância Eliminando o Luciano Correia 77, distância Do Sombrado É do Clóvis Pittencourt Vamos lá, pra mais uma pegada É nome e número no portão Ali pra Maltina Lá, se é Brancarmada O segundo homem Aí lá vem o terceiro Vem o quarto Agora vai saindo o quinto já Olha como vem essa equipe É do Negrinho do Pastoreiro Ali vai chegando Vai trabalhando Vamos lá, é um show É um show É um espetáculo Rio Grandeense Vamos lá, aqui é Tarumã Aqui é Tarumã Aqui é Internacional Ai, facilitou a presilha É Brancarmada Agora vem Vamos lá, Lúcio Vem, vem, vem Eu quero ver, agora vai Primeira, vem, vem Oléu, oléu, oléu Presilha É pro Armana É pro Armana É pro Armana do Ponteiro Lá, eu quero ver Trabalhar, vai chegando Minuano O Minuano é exemplo O Minuano é exemplo O maior rodeio de equipe do Estado Vamos lá, em São Gabriel Segue parelho Segue bonito Segue compartilhando Essa vitória do Minuano Vamos lá, pra mais uma pegada Ali, agora aqui eu quero ver Mas que chapéu gaúcho Vamos lá, vai chegando Por ali É pro Armana É pro Armana É pro Armana É pro Armana É de beijar Santo e parede Lá vem, Gabriel Rosa Vamos lá, é o Gabriel Rosa Que tá lá, né Ajeita, ajeita Ajeita, não, ajeita Isso Ela vai chegando, ajeita Vamos lá, ajeita e larga Mas larga Isso, agora larga pra mim Então você larga pra mim Larga, larga pra mim Vamos lá, Leonel Vamos lá, mais uma pegada Agora vai embora Agora cega a batida Cega a pegada Ei, na garganta do regional Abriu pra fora agora e mandou Eu quero ver o trabalho Agora vai cegando Batendo, vai confirmando Mais uma É pro Armana É pro Armana Vai chegando do Minuano Agora vem embora, Clóvis Vamos lá, me tem cor Vamos lá, vai campanando Agora cada um no seu Vamos lá, mais uma pegada Agora vai botando a máquina Pra trabalhar Volta, volta, volta Volta no Tordino Não voltou Botou, é fera É mestre Se não pegasse no seio do Lá Se é boa É branca e boa Lá vai Clóvis Agora vem Marcelo Vem Nicolas Agora vem Henrique Vem Alexandre Eu quero ver como é que você vai Vamos lá, mais uma chegada Vai trabalhando Vamos lá, mais uma chegada Vai trabalhando Atenção, pessoal Vai encerrar a inscrição Do pai e filho E da dupla também Então quem não escreveu, pessoal Corre aqui e faz agora É boa e Uma hilheira E uma hilheira Confere essa hilheira aí Nicolas Eric Alves E Alexandre Coelho Vai encerrar a inscrição Do pai e filho E da dupla Tem bem pouquinho Porque é limitada Vambora É, vamos armar Confere aquela duvidosa Pra mim lá É boa armada Do quarto O homem aqui Vem o quinto Abriu pra fora e mandou Vamos lá Só Medévia do Marcelo Eu quero ver o trabalho Agora vem Bernardo Vai botando a máquina Pra trabalhar Eu quero ver Agora vai chegando Na boca do Brecht Agora prepara 78 É Rancho da Amizade É PTG Rancho da Amizade Eu quero ver como é que você vai Vambora vai levando Vai trabalhando Vai conduzindo Ok, vai trabalhando Por ali Vambora vai chegando Não vem porque tá trabalhando Eduardo? Não, Bernardo Bernardo Aqui é o primeiro, né? Isso Tá bom Então veio o primeiro Com o colete O segundo com o colete Do primeiro Boa Boa E boa E vem o quinto homem Ela me deve Aquela ainda Lá Sacalaço Ela vai chegando 79 Eu quero ver o trabalho Lá Sacalaço Vambora chegando Aquela Sacalaço Sacalaço Olha pra cá Era boa Era boa Era boa Agora vai chegando ali Eu quero ver como é que você vai Vambora que merecia Aquela era boa Vambora vai chegando Por ali Agora vai conduzindo Eu quero ver o trabalho Aí lá vem Carlos do Luiz por aqui É boa Agora vem Abas largas Vambora Marco Godivar Vem Gabriel Eu quero ver o Luiz Carlos Ele vai botando a máquina Pra trabalho É ponto Baragata É ponto Brasil Ele é ponto regional Vambora Godivar Agora vai chegando no portão Eu quero ver o trabalho Agora vai chegando Na boca do Brecht Ele é boa É boa É positivo O Maragata Vai chegando Lá vem Carlos Rosato Vambora Rosato Ali eu quero ver Vambora mais uma Pegada Não para pessoal Preciso de 4, 5 Vambora preciso de 4, 5 Ali eu quero ver Vambora eu trabalho E ganho por hora É por minuto Por segundo Vambora vai chegando por ali É bom Armada Eu quero ver o trabalho O Robson diz que cada segundo É um real Vambora vai o Tio de laço Vambora Vem Carlos Rosato Vambora Voltando a vida por aqui Quero ver Paicoatinho 80 Vambora Paicoatinho 80 Vambora vai chegando por ali É bom Armada Vai chegando Vai conduzindo Vai trabalhando Vambora o primeiro 80 recupera Vambora chegando E esse que passou por aqui É o segundo com o colete Vambora chegando por ali Vambora chegando por ali É bom Armada A do Volta Agora vem o Tais Agora vem o Lodade Vem com o Dinei Eu quero ver o trabalho Vambora mais uma Pegada agora Vambora vai chegando Vai trabalhando Agora vai embora Bota, 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 bota Meu galo Vambora chegando por ali Vambora vem o Lodade Vem com o Dinei Eu quero ver o trabalho É quando vem Tarumão 81 Do Rogério É do Rodizamo Vambora do EIC Agora vai chegando no laço É bom Armada Aqui a Branca do quarto É Branca Armada Vem o Quinto E vem o Raja Ramo Olha lá vai chegando por ali Eu quero ver o trabalho Agora vai liberando a ponteira Agora vai embora Vambora vai embora Agora vai cutucando Agora metendo Levando o Sampa do Laço Ali agora que eu quero ver Vamos lá pra mais uma Pegada agora Botou seu cometeu Trabalhou o jeito Conduzido e levou É bom Armada Vamos lá vem 80 agora 82 instância do Sombrado Do Maurício Sonto Vamos lá eu quero ver Vamos lá pra mais uma Pegada agora Vai conduzindo Eu quero ver o trabalho Abre pra fora agora Trabalha a gente Carrega Aí vai saindo no portão É Branca Armada É Branca Armada Vai chegando agora É Eric Ferreira Vamos lá Volter Ribeiro Emanuel Arendt Araldo Arendt Vamos lá Olha o Quinteto Fantástico Aqui a Taruma Internacional Vamos lá A instância do Sombrado 82, 83 Sano Guilherme Ali agora que eu quero ver Vamos lá pra mais uma Pegada agora Botou seu cometeu Trabalhou Vamos lá É Branca e boa Vamos lá É boa do homem do bem Agora vem É Manoel Agora vem Aí lá vem o Arendt Olá Manu Olá vai botando a máquina Para trabalhar Eu quero ver o trabalho Agora vai socorro do Nas Agora vai na sequência Da pegada Ali vai botando para ali É boa do Arendt É boa do Arendt Tá campeira Da Manu Vamos lá Tá campeira Da Manu Vai trabalhando É Branca Armada Lá do Maurício É Branca Armada Do Maurício Agora vai conduzindo Agora prepara Pode trocar Manu Pode trocar Manu Vai nelas Tu acha que dá Manu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma pegada Eu quero ver o trabalho Agora vai agitando A porteira Agora vai largando O moço pra mim É boa Armada do homem do meio Limpa lá pra mim Voltou a Manu Voltou 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 a Manu Vamos lá Voltou a Manu Agora vai chegando Agora vem Paula Agora vem Alexandre Vamos lá Paula e Alexandre no portão Vamos lá Paula e Alexandre no portão Agora vai chegando Vem na Galo Abilaço velho Pelo amor de Deus Abilaço velho É Branca Armada É Branca Armada Lá eu quero ver O Alexandre não vem Aqui é o Danube Vamos lá E o rato Meu galo velho Ela vai chegando Um abraço No amigo O rato do Camodogo Ali vai levando Lá que é Manu Agora vai chegando Lá que é Manu Agora prepara 83 Agora do Guilherme Vamos lá 83 do Guilherme Agora vai chegando No corredor Eu quero ver Trabalha Econa Vamos lá Para mais uma Pegada Agora vai botando A máquina Para o trabalho Agora trabalha A gente encarrega Ali agora Aqui eu quero ver Vamos lá Vem na Galo Que entra no regional Vamos lá Para mais um Tiro de laço Agora vai trabalhando Agora vai conduzindo Vai levando Vamos lá Para mais uma Pegada Batendo na marca De 15 horas e 45 minutos No relógio regional Vamos lá 83 do Guilherme 84 Agora do Quirilus Do Campeira Ali botou É boa Armada dela É boa Armada dela É positiva É maragata Pega fácil demais Vamos lá Para mais um tiro Ali eu quero ver Ela se o que entendo Prepara Dupla e depois Pai e filho Atenção Pessoal que não escreveu Na dupla e no pai e filho Ali vai chegando Achou Achou uma dupla Isa Ali botou É boa armada Ali do Guilherme Agora vai chegando Ali vai conduzindo Eu quero ver o trabalho Vamos lá Para mais uma Pegada agora Trabalha A gente encarrega Um abraço Para o meu pai Alô de Caio Alô Luiz Carlos Alô Luiz Carlos Lopes Vai chegando Vai trabalhando É branca Mas não deu Eu quero ver Ela vai chegando Agora vai chegando Agora vai preparando Agora vem Anderson Aí vai saindo do portão É branca Mas não deu Eu quero ver Ela vem Anderson 84 criolos do Caveira 84 criolos do Caveira Vamos lá Para mais uma pegada Agora vai chegando Vai conduzindo Ambar do Almeida O que foi? Almeida Ambar vai chegando por ali Ambar duas boas Só na 83 Vamos lá Vai chegando O criolos do Caveira Eu quero ver Trabalho É boa armada É quadra É quadra É quadra É laço É cima Agora botou É branca Ambar do segundo Agora vem o terceiro Vem Jardim Agora quero ver Alvanir Aceve Aceve Rodrigues Ambar da Criolos do Caveira É quadra É quadra É laço É bom armada É ponto Managato É ponto Brasileiro É ponto Regional 85 Caipo até Ambar da João Machado Ali vai saindo do portão É bom armada Ela é positiva Lá eu quero ver Agora vai chegando No banco do Beste Agora prepara É nome e número Abriu Rodrigues Para fora Agora mandou É ponto Managato Beira Agora vem 85 86 Tarumã Cassiano 86 Tarumã Cassiano Vamos lá para mais um Tio de laço É boa armada Vem José Vem César Vem Gabriel Vem Luciano Vai chegando mais perto Ambar do passeio para frente Ambar eu quero 3, 4 Eu quero 5 na pista Ambar vai chegando por ali Ambar abriu para fora Botou seu cometeu Trabalhou a gente É boa armada É campeira É a branca do homem do meio É a branca do homem do meio Quero ver Ela vai chegando Ambar Luciano Vem Gabriel Ambar Cassiano Tarumã Ambar Cassiano Tarumã Abriu para fora Botou o laço No chão Que a Copa se agasta Ambar 86 Ambar 86 Agora vem por ali Eu quero ver o trabalho É corna Ambar vai chegando Agora vai conduzindo Eu quero ver como é que você vai Ambar vem na garganta No regional Ambar vem na garganta No regional É bom armada É bom vai ser Rando lá Trabalha na porteira Agora vem Jornal Agora vem Anderson Ambar no segundo homem Terceiro homem Quarto homem Vem É boa É bom armada É positiva Ambar mas que peixe frito Comer em meio dia Quer trair na bem Boa Vamos lá para mais uma pegada Abriu para fora Agora ele mandou É precário Ambar vai chegando Na porteira Agora vem o Alex Agora vem o Madson Miranda Ambar vai chegando Olha o Madson Miranda Olha lá vai chegando Agora vai conduzindo Luiz Cavalho 87 E flete de guerra 87 e flete de guerra Olha ele vai chegando por ali É bom armada É positiva É uma na gata Lá eu quero ver Agora vai perto 88 Olha lá 87 No flete de guerra 88 Ederos da tradição Ali botou o lelaço Agora vai confirmando a porteira Agora vai trabalhando Luiz Cavalheiro Antônio Cavalheiro Andrei Fernando Fagundes Henrique Fagundo Olha lá vai chegando Ambar Boa armada E segurei Aguardei o brete Senhor O senhor repete pra mim Eu gostaria de ressaltar Todos os cavaleiros Que estão aqui De frente pra mim Todos que estão a cavalo Para que olhem Para aquela arquibancada Que lá está conosco Jorge Dunes Um dos maiores gaúchos Em pista Que São Gabriel já teve E hoje está aí assistindo O rodeio do Tarumã O lenço amarelo Que ele levou Nos quatro cantos do estado E também dentro de todo o Brasil Representando a terra dos marechais Representando a princesa das gojilhas E o Tarumã de guerra Lembra quando o guri Lembra quando o pequeno Libera lá Vamos lá Libera lá Libera lá Um abraço Jorge Nunes Um abraço do Madison Mota Um abraço do regional Vamos lá Eu lhe conheço Desde pequenininho Tio Jorge Vamos lá Eu quero ver o trabalho Vamos lá pra mais uma Pega lá Agora vem o mantor O negócio que eu vou encontrar aí Vamos lá Mete o cavalo Jorge Nunes A lenda do laço gaúcho Vamos lá Vai chegando por ali Eu quero ver o trabalho De corna Abriu pra fora ganhou Vamos lá pra mais um De naço já vi esse homem Ganhar carro zero Moto zero É boa armada ali É branca armada ali Do Fernando Eu quero ver o Henrique Agora vem Gendeiros da tradição Oitenta e oito Ela vai chegando por ali Vamos lá Oitenta e oito hilário Vamos lá Oitenta e oito Ela pede o porteiro hilário Ali agora Que eu quero ver Vamos lá Pra mais uma Pegada Agora botou Seu cometeu Trabalhou Vamos lá Pra mais uma Pegada Vai chegando ali É boa armada É boa armada Oitenta e oito Oitenta e nove Do Caiboté Alô Caiboté Vamos lá Mais perto Agora mais perto Eu quero quatro Cinco Ela vai chegando por ali Mas que armada Pachola Que armada Pachola É boa armada Do ovo E na bomba Baixa larga É boa armada Agora que eu quero ver Eu quero ver o moço Dubai Agora vem Jamilton Jamilton Maurício Jain Abriu pra fora Botou É boa Dubai Encerado É boa Dubai Encerado Ali eu tinha um cavalo Com o nome de Masquetal Que eu do meio Da cipelo Olha lá Vem Maurício Olha lá Maurício Jain Olha lá Pra mais uma Pegada agora Botou Agora vai conduzindo Lá vem oitenta e nove Vem oitenta e nove Vem Caiboté Abriu pra fora Agora mandou Vamos lá Pra mais uma Pegada Vai até Boa É boa armada Ela vai chegando Lá vem Jair Vamos lá Pra mais uma Pegada É bom armada Do homem do chapéu Quebrado na testa Vamos lá Daniel Alves É Caiboté É Pedro Pereira É Caio Pereira É Selimar Alves É Jorge Alves Ali passou por ali É branca armada Do ponteiro É branca do ponteiro Vem Pedro Vem Caio Vem Salaminha Vamos lá Pra mais uma Pegada Vai chegando Vai conduzindo Eu quero ver como é que você vai É corda em cima É corda É laço É a garganta do regional É mais uma intervenção Do Taramã Internacional Um abraço pra você Que tá em casa Assistindo no canal Ali vai chegando Agora vai conduzindo Eu quero ver o trabalho Olha pra mais uma pegada Vai trabalhando Vamos lá Obrigado meu irmão Olha pra mais uma pegada Agora vai conduzindo A ponteiro Ele vai trabalhando É bom armada É bom armada É positivo É bom armada Eu quero ver Agora vai chegando Na ponta do tendo Abriu o trabalho Desse tapou Conduziu Eu quero ver o trabalho É bom armada 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 dele Vamos lá Gabriel Eu quero ver o jogo 90 PL Galdeiros do Laço Vamos lá Eu vou pra 91 Vamos lá Prepara Michel Silva É lenço verde Vamos lá Prepara o lenço verde É bom armada Vai chegando Vem Diogo Vem Jumar Vamos lá Vem Jumar Eu quero ver o trabalho Agora vai chegando Mais perto Ela tá meio longe Vamos lá Vamos sair da sombra Vamos lá pra mão Uma pegada Olha eu quero ver o trabalho Vai chegando Vai conduzindo Vamos lá Viemos para laçar Vamos lá Eu nunca vi ninguém ganhar É bom armada Agora vem Rodrigo Vem Fabiano Vamos lá Vamos lá Uma pegada Agora vai conduzindo Só não vem o Jumar Só não vem o Jumar É bom armada Vai chegando Vai conduzindo Ele é tudo bom Então Eu quero ver o trabalho Agora vai chegando Na ponta do Tento Obrigado irmão Vamos lá 91 Vamos para um abraço Do regional Ali vamos lá Pegada É bom armada Do ponteiro Agora vai chegando Agora vem Vamos lá Agora vem o Timilson Agora vem o Ivelton É bom armada Do canhoto Agora vai conduzindo Agora vem o Timilson Aí vai levando Vem o Santiago Vem o Berina Vem o Matiz Para mais uma pegada Ali olho para frente Olha para frente Olha lá Vai chegando Aqui a travengente Ali botou É branca do meio É branca do meio Bando o quarto Agora vem Agora vem Braimer Chaves Caiboté Vamos lá Vai deixar Vem Caiboté É Luiz Lima É Eglon É Eglon Morena Alô Eglon Olha lá Para mais uma pegada Botou É branca armada Não deu Eu quero ver Agora sempre numa Olha lá Vai chegando Agora vem o Luiz Lima Agora vem Eglon Olha lá Para mais uma pegada Passou para ali É branca armada Da Floresta 93 Martim Menezes Ali agora Que eu quero ver Olha lá Para mais uma pegada É boa É quadíssima É quadíssima Agora trabalha A gente encarrega Aí vai saindo no portão Abra abriu para fora Agora vai conduzindo Vem o Wesley Vem Cláudio Ali vai chegando por ali Mais uma pegada É boa É boa Mas vem o Wesley Vem Cláudio Está longe Está longe Pode ser mais perto Está bom Mas pode melhorar Pode ficar ótimo Olha lá Uma pegada Depois saiu Está te esperando Está te esperando Passinha Trotinha Vai nele Isso Aproveita a gadaria Obrigado meu irmão Olha lá Vem Cláudio Olha lá Vai chegando por ali Olha porque o boi é bicho Mas tem alma Sobre o couro Olha lá Para mais uma pegada Ali vai metendo O laço Agora vai conduzindo Olha lá Olha para frente Olha lá Vai chegando Vem Martin Menezes Olha lá Para mais uma pegada Abriu para fora Agora mandou Socorro Botou Meteu Trabalho Ajeitou É branca armada É branca armada Aqui vai ser boa Aqui vai ser boa Aqui vai ser boa Botou É bomba armada dele Vai chegando Agora vem Martin Agora vem Alexandre Filho É Matheus Gama É Bruno Agora é Cano Aí vem a equipe da Floresta Aí vem a equipe da Floresta Ali agora Aqui eu quero ver Olha lá Para mais uma pegada Agora vai trabalhando A porteira Vai depositando Armada Ele botou Anda voltou Voltou o coelho É bomba armada Voltou o coelho Olha lá Vai chegando Agora voltou o coelho Para o Ninho Olha lá Matheus Agora vem Bruno Vem Cano Deve ter trabalhando Um horror Na pásco Segurei Olha lá Vai chegando Eu quero ver Trabalho Agora vai chegando Agora vai conduzindo Eu quero ver como é que você vai Matheus Bruno e Carlos Vamos lá Matheus Bruno e Carlos Ali agora Aqui eu quero ver Vamos lá Vem o Gama Vamos lá Vem o Gama Vamos lá No fundo do Gaminha Vamos lá Vai chegando Agora vem na garganta Do regional Abre o trabalho Sempre 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 A mesma armada Vamos lá Vai chegando Vai chegando Lá vem o Bruno Pode vir Vamos lá Vem o Cano Ali agora Aqui eu quero ver Olha lá Para mais uma pegada Botouro do Bruno Ali é boa Vai chegando Larga o coelho Agora Vai chegando Vai chegando Dômulo Douglas Rodrigues Caiboté É Douglas Rodrigues Caiboté Ali agora Aqui eu quero ver Vamos lá Vai chegando Agora vem Vem cá Vamos lá Carlos Henrique No portão Ali abriu para fora Agora vai botando Nessa Agora vai conduzindo Eu quero ver o trabalho Agora botou Douglas Wagner Pegur Rodrigo Alisson Gonçalves Aí vem Caboté No número de quatro Aí vem Caboté Pode Pode ligar o Caboté Pode ligar o Caboté Ali agora Aqui eu quero ver Amor vai maquinando Agora vai trabalho Não quero ver o trabalho Abriu para fora Agora vai sambando Lá Submetendo na cor Agora botou Eu quero ver o trabalho É bom armado no coelho Amor já Não me deve mais nada É com a nesse manegone Lá 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 Noventa e quatro Noventa e cinco Do Sandro Amor Noventa e cinco Do Sandro Ali agora Que eu quero ver É bom armado Ele vai chegando Agora vai conduzindo É boa É bom armado Vem Wagner Agora vem Agora vem Rodrigo Agora vem Alisson Ele vai botando A máquina Para trabalhar Abriu para fora Agora vai jogando Isso Tá bonito Tá no man Amor Tá bonito Mas pode melhorar É bom armado Eu quero ver Agora vem Agora vem Rodrigo Vamos lá Vem Wagner Vamos lá Para mais uma Pegar Agora vem Agora capricha Vem Wagner Abriu Agora destapou Amor Armada Bonita Agora vem Rodrigo Agora vem Alisson Eu quero ver Como é que você vai Vamos lá Para mais uma Pegar Agora botou Meu amigo Alisson É boa É boa Vem Wagner Agora vem Rodrigo Agora vem Sandro Abriu para fora Agora botou Só cometeu Trabalho Ajeitou A do Gonçalves 96 distância Do Sobrado Do Arthur Dutra É bom armada Prepara o Sobrado É bom armada Ela vai chegando Vamos lá Um passinho para frente Vamos lá Vamos lá pessoal Tá bonito Eu quero ver João Amarilho Aí vem Uma lenda De São Gabriel Vamos lá Vem Matias agora Vamos lá Camilo Matos Aí vai chegando Para ali É boa Doce aí Vamos lá Camilo Matos Agora Ademar Matos Para você Para mim Para o Rio Grande Para todo o Brasil Um dos maiores Ginetes Que o Estado Do Rio Grande do Sul Conheceu É campeão da vacaria Campeão do milano Campeão do gravata Internacional Campeão da Imbé Carro zero Moto zero Camoneta Tá aí pra você É bom armada É bom armada Na garganta do regional Muito bom ressaltar O que eu enxerguei E convivi Desde criança É boa É bom armada Eu quero ver Vamos lá Campeão Dei do encontro Netropilas e Ginete No pelo Ninguém ganhava A não ser quando ele E o Renault Sequarteava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora mete o cavalo Agora acirino Quero ver o José Liza, Lerar, Antônio Onde é Marmato Onde é Marmato Onde é Marcilva Isso, Neguinta Amor do Renault Vigagran Amor do Igor Do Mota Do filho do Mota É bom armada Ela vai chegando Que tempo bom É bom relembrar Relembrar É viver Viver É relembrar É bom armada Agora vem José Agora vem o Antônio Agora que eu quero ver Vamos lá Pra mais uma pegada Agora botou Seu cometeu Trabalhou ajeitou Amor 96 Agora 97 Samuel Amor Samuel Biscagla Amor Samuel Biscagla Agora botou Eu quero ver a branca armada Não deu Eu quero ver o Antônio Amor vai chegando ali Vai chegando É boa e é branca do Antônio É boa e é branca do Antônio Eu quero ver o Trabalho Agora vem 97 Agora não para Vitor Vitor Lua Farias Lucas Isso Amor vai chegando É boa e branca Amor é boa e branca Ela vem o Vitor Ela vai chegando por ali Eu quero ver o Trabalho Agora vai chocando o Nácio Agora vem Agora vem Lucas Ali agora que eu quero ver Amor vai mais uma pegada Agora vai botando a máquina Não pode trabalhar Amor mete o cavalo Mete o cavalo Mete o cavalo Não para Amor não para Amor vai chegando 98 Eu quero ver o Trabalho Amor 99 Agora é número 5 Agora é do Duano Vamos lá É nome e número no portão É boa armada Vem agora 98 Nelson Branco do Bonfim Amor Nelson Branco do Bonfim Rola para mais uma pegada É boa É corna em cima É corna É laço em cima Agora vai botando a máquina É lenço branco do Bonfim Amanhã tem os mateadores No Nelson Branco Amanhã tem os mateadores No Nelson Branco Hoje tem ele o Medeiros Aqui no Tarman Amor vai mais uma pegada Eu quero ver Agora vem Bora vem Claudinho Na boca do Brat Amor passou por ali É Branco Armada Toca, 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 toca Amor toca lá Amor olha Claudinho Agora eu quero ver o Trabalho É Branco em cima É Branco É Corna em cima É Corna em cima É Corna Uma Branca Amor do lado da outra Amor olha o Nelson Branco Vem o Luiz Henrique Vem o Andrei Vem o Márcio Amor olha o Márcio Santo Amor vem na cara Que eu estou no regional É Corna em cima É Corna em cima É Corna em cima É Lá em cima Agora eu quero ver Vamos lá para mais uma Lá se toca Amor olha eu quero ver o Trabalho Olha vai chegando por ali Agora Douglas da Silva Sentinela da Querência 99 Estou chegando na 100 Amor olha estou chegando na 100 É nome e número no portão Olha vai para mais uma Pegada agora no botão Amor vai chegando por ali Agora vai conduzindo É Bom Armada É Bom Armada Aqui vem o meu amigo Márcio Grande parceiro do meu tempo de guri É Bom Armada no Márcio Amor olha filho do grande Laçador Jaime Ali vai mais uma pegada É Bom Armada Braço de ouro É Bom Armada Ela vai chegando É outro amigo da velha templa Amor olha chegando Alice Kawan Cadê o Diego Batista É Bom Armada Não para pessoal Ela vai levando agora Tá bonito pode melhorar Lá vem com o João Pierre Lá vem Diego no portão Amor olha Tá voando meu pelotão É Bom Armada É Positivo É Bom Armada Agora vai chegando Agora vai conduzindo Eu quero ver como é que você vai Vamos lá para mais uma Pegada em laça Agora vai trabalhar na porteira Agora tá sobrando caneta Sumando o pulmão 100 Oswaldo Aranha 100 Oswaldo Aranha Abriu para fora Agora botou Eu quero ver o trabalho Agora vai levando o carro Eu quero ver do Diego É Bom Armada também É ponto Maragata É ponto Brasileiro Agora essa aqui é a última do lote Amor lá vem Oswaldo Aranha Númer 100 Agora vem Eduardo 101 do Neymar 102 do Ederson Olha lá levando por ali 103 do Julián Olha ele vai chegando Agora vai conduzindo É a Branca Armada do ponteiro Agora eu quero ver Lucas Agora vem Gustavo Vamos lá Lucas e Gustavo Agora prepara Abriu para fora Agora mandou É Branca Armada Agora vai chegando Vem Gustavo Agora vem Guilherme Eu quero ver do lado Abriu para fora Agora vai chegando Agora vai conduzindo Eu quero ver como é que você vai É Bom Armada É Bom Armada É Maragata Ela vai chegando Agora vai conduzindo Ela vai pedindo porteira Agora não para Agora vem Guilherme Vem Lonada Agora na boca do Brecht É Tarumã Internacional Amora que sim É diferente É o Tarumã É Bom Armada Vai chegando Vem Neymar 101 Agora não para Larga o Neymar Olha lá vai mais uma pegada Abriu para fora Está muito parado aqui Esse espaço não pode ter Vai levando Agora vai conduzindo Amora eu preciso de 3 4 5 Amora bota 5 na pista Olha lá vai chegando Agora vai conduzindo Amora um amigão Abraço do amigo Samuel Alô Samuca Alô Samuca Olha lá vai mais uma pegada Amora Samuca É Bom Armada É positivo Agora aqui eu quero ver Olha lá mais uma pegada Agora vai destapando Eu quero ver o trabalho Agora vem Roger É bom do Roger Ele vem conduzindo É João Vicente Amora Anderson Vem Reni Amora Anderson Vem Reni Amora caronteiro Abraço do cara O perigo dobrado Agora vem 102 Agora vem Anderson Vamos lá Amora Mais de 150 Equipe no Tarumã É um show É um show espetáculo Grandense É Bom Armada É bom Tem que encerrar Amora tem que encerrar Tem coisa tem top Vamos lá Reni Amora vai chegando Tem top nela Amora tem top nela Agora vai chegando Lá vem o Anderson Lá com o Douglas Lá vem o Maidana Amora vai chegando por ali Eu quero ver o trabalho É a boa do Priscila Aquela lá Medeve É boa É boa Aqui Medevinha Lá vai chegando o Anderson Agora vai chegando por ali É a boa Mas do Priscila Vem o Douglas Agora vem João Agora vem Giovanni Amora defando o Paz É a 102 Amora 102 no portão Eu quero ver o trabalho Já tá marcada Amora 102 Agora 103 Agora eu quero ver Lá vem Julián Vamos lá Mais uma pegada É bom Armada é positiva Amor na gata Agora não para Amora vai perto Mais perto Abriu pra fora Mandou É precário Amada lá Eu quero ver Agora vem Giovanni Agora vem Vandro É a 102 do portão É 4 em cima É 4 em cima Agora vem 103 Agora eu quero ver Julián 104 do Tarman 105 do Caboté 106 do Luciano Moreno Do Tarman Amora botou Nelaça Ali é nome e número Amora vai saindo do portão Amora vem mais um cavaleiro Agora vem Vando Passa Agora vai botando a máquina Pra trabalhar É boa armada Serrada Batida marcada ali Trabalhada legal Eu quero ver Trabalha de laço É boa armada também Eu quero ver como é que você vai Vamos lá pra mais uma Pegada botou Nelaça Agora vai conduzindo um abraço Pra você que tá ligado no canal Alô Pou do Paraná Santa Catarina Alô Lovras do Sul Alô você que tá ligado aí com a gente Um abraço pra você que tem casa torcendo Vamos lá pra mais uma Pegada agora botou Nelaça Agora vai confirmando É mais uma 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 É boa É boa armada é positiva Agora vai embora Vamos embora Agora aqui tem dupla Tem pai e filho Tem gineteada Tem guerreiro medeiro Agora é o mar de show O mar de laço O mar de tradição Vamos lá Vamos tocar Agora vamos tocar Eu quero ver Agora vem Leonardo Oi 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 Tá bom Beleza É boa armada É boa armada vai chegar É o melhor do Brasil Troquei pelo uma blazer Vamos lá mais chegando Vamos lá mais chegando Vai conduzir Não o melhor que eu encontrei Ainda no mundo Vai chegando agora É boa armada ali É positiva É boa da Bisca Agora vem o Luca Ele mandou descansar o meu E botar o dele Trabalhar um pouco Vamos lá Tá muito parado na cocheira Aí abriu pra fora Agora vai destapando Eu quero ver o trabalho ali É boa É boa armada Posso perder o empalo Vamos embora Maria Paula Agora vem o Decavelarissa Vamos embora 105 Caibo até do Matheus Bergamo Alô Matheus Vamos embora Pé de boi Pé de porteira Eu quero ver o trabalho Agora vem a Maria Vamos embora Vem André Vem André 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 Vem a Larissa Vamos embora vai chegando As meninas do Tarman É boa armada ali É positiva É mais na gata Eu quero ver Agora vai chegando Vem André Vem a Larissa Vamos embora vai metendo o cavalo Vamos lá pra mais uma Pegar agora Trabalha A gente encarrega Campeleou Campeleou a Dedeia É Gaúcha É Guabaia Dormindo na pontaria É levando É levando por ali Vamos embora 105 A 105 Tá faltando o último Olha lá vai chegando por ali Tá completo agora Beleza Agora obrigado É boa armada na presilha Eu boto a Campeleou Dedeia Vamos lá Galão Bernardo Agora vem Jéves Agora vem Rafael Eu quero ver o trabalho Vai chegando Vem a Dedeta na cancha Eu boto a Dedeta na cancha Olha lá vai chegando por ali Eu quero ver o trabalho Agora botou o Lelação É boa Eu quero ver o trabalho Agora vai chegando É mais turzindo Eu botei a 105 Eu vou entrar A garganta De Matheus Miranda Eu termino a 105 Vem Matheus Miranda ao vivo Para você Para o Brasil Para o mundo A garganta veludada Criado em São Gabriel Agora vai representando O Caça Pava do Sul Ali botou o Lelação É branca É branca armada ali Agora aqui eu quero ver Olha lá Dedéia Pode trocar A Dedéia Tá autorizada a trocar E vem Rafael Márcio E já vai preparando Já vem Rafael Márcio E já vai preparando Agora que eu quero ver Vamos lá Para mais uma Pegando Agora vai agitando Bota para o descanso A banha Vamos embora Bota para o descanso A banha Larga a Dedéia Vamos embora Bota para o descanso A banha Vai largando a Dedéia Agora aqui eu quero ver Vamos lá para mais um Dedéia A banha Vai chegando por ali Vamos lá para mais uma Pegando Agora vai agitando Agora vem Rafael Vem agora Vem o Márcio E vem o Altemir Vamos lá Altemir Vem tá confirmando Ali vai chegando Agora vai conduzindo Abriu pra fora Agora ele mandou Meu amigo Rafael Martins Ali vai mais uma pegada É Caipote Vai chegando Vai confirmando Que ela tem coisa Vamos lá Passou por ali A branca armada Não quero ver Agora vem Márcio Vamos lá Vem o Márcio Aí veio o Márcio Vem o meu doutor Olha lá Pegando Outro amigo Da Tempo Antiga É outro amigo Da Tempo Antiga Lá vem o Altemir Agora larga Dedéia E vai entrar O Matheus Da 106 Do Tarumã Do Luciano Moreira Em diante Ali agora Aqui eu quero ver É boa armada Ele é positiva Eu quero ver o trabalho Vamos lá para mais uma pegada Agora vai botando A máquina Para trabalhar Andréia Rodrigues Andréia Rodrigues É plantão Vamos lá Troquei Pelo uma brazer Ali botando Ela está confirmando É boa armada Dela Bom trabalho Matheus Miranda Ok ok valeu valeu Matheus Parabéns pelo trabalho Vamos chegando de novo Nossa muito boa tarde Senhoras e senhores Nós vamos sim Vamos chegando Eu quero ver agora Certo Boa e boa É boa e boa Vai para o descanso merecido Aí está aqui o amigo de cá E estou torcendo para o filho Eu quero ver agora Vamos parar É boa armada É boa armada É boa e boa Eu quero ver agora Vai chegando Eu quero ver agora Vamos lá Vamos lá Eu quero ver agora Vamos lá Agora vai trabalhando Eu quero ver agora Vamos lá Vai chamando Eu quero ver agora Ali é boa É boa armada para ele Eu quero ver agora Vamos lá Vai chamando Eu quero ver agora Das 4h às 5h E agora o Miranda Ali mandou a corda Eu quero ver agora Boa do Felipe Eu quero ver agora Vamos lá Denis Trindade Eu quero ver agora Vamos lá Vamos lá Vai para o descanso regional Aí mandou a corda Eu quero ver agora Confirma a bandeira do Pereira Ali é boa armada É a bandeira do Lucas Pereira Eu quero ver agora Vamos lá Vai Dênis Trindade, eu quero ver agora, vamos para Isaac É Laço Quinteto É Laço Quinteto, é a terceira, vamos para ter a terceira E quarta volta, eu quero ver agora, mandou a colaria branca É a branca, Bandeira, que eu trabalho, depois tem Laço Pai Filho Eu quero ver agora, vamos lá, Isaac Eu quero ver agora, vamos para Maiara, eu quero ver, Emílio, eu quero ver Emílio, eu quero ver, Emílio, eu quero ver, Emílio, eu quero ver agora Vai trabalhando, eu quero ver agora, mandou a colaria, botou E a branca, é a branca, mana É a branca, Bandeira, que eu trabalho, encostou, agora vamos para Tá bonito, vamos para tá bonito, meu povo eu quero ver agora, mandou a colarinha branca da manhã, eu quero ver agora, vamos para a Emelie, eu quero ver agora, vamos para a Nelie, 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 eu quero Eu quero ver o Jefferson, eu quero ver agora. Mandou a corda, botou. Aria, boa armada, eu quero ver agora. É bom, André, eu quero ver. Vamos, gurizada, encosta. Encosta na piqueia do boi. Quero ver agora, vamos para a cena de nove. Vamos para o bando do Valkarinho. Eu quero ver agora. Vamos para a chamada, eu quero ver agora. Mandou a corda. Aí mandou a corda, eu quero ver agora. Botou, confirmou. Aria, boa. E é bom, André, do Faustão. E é bom, do Fausto Silva. Eu quero ver agora. Vamos para agora. Confirmou, mandou. Eu quero ver agora. É bom, André, também tudo certo. Almano, quero ver agora, lá vai Caçapava Lá vai Caçapava do Sul, quero ver agora, lá vai Obando Lá vai Obando, quero ver agora, vamos lá Vai chamando, quero ver agora, tá aí, tá aí, volta o segundo Volta o segundo Mandou a calda, quero ver agora, botou pro Rodenriso, quero ver agora Branca e branca, é, branca e branca Tá aí o Almano convidando pro primeiro Duelo do Herança Gaúcha 24, 25 e 26 Agora em Caçapau do Sul É no mês de maio, é boa, Armando, quero ver agora Vamos lá, vai trabalhando, quero ver agora, é a capital do Calcário Mais um grande rodeio, quero ver agora, vamos lá Vai chamando, quero ver agora, vamos lá, vai trabalhando Mandou, quero ver agora, mandou a colaria branca É,encies7, céu do terceiro kindaçou do terceiro, quero ver agora, vamos lá, vai trabalhando Quero ver agora, vem o Azul da Aranha Vamos lá, vamos lá, vai trabalhando Alegretti, mandou a cor do que ela Veio agora, bom, mandrou, eu quero ver agora, bom, Madrugou Tudo certo, quero ver, Manoel Bento Eu quero ver agora, pai do Zé É o pai do Zé Bento, eu quero ver agora Vamos lá, vai chamando, aqui é uma mesa Aqui é uma mesa, eu quero ver agora, aqui é livreamento Quero ver agora, vamos lá, vem a fronteira Aí vem a fronteira das Paz, eu quero ver agora É Santana do Livramento Beto do Agora mandou acordar, ele vai chamando. Quero ver agora mandou acordar. Boa do Gustavo. Está invertido. O Neio do meio. O Neio do meio. Quero ver agora. Vou embora, vai trabalhando. Eu quero ver agora. Vamos lá, Neio. Vamos lá, Neio. Quero ver agora. Mandou acordar. Agora botou o garantiu. Quero ver agora. É boa, mano. Eu quero ver Renan. Eu quero ver Renan. Eu quero ver Vitor Achado. Eu quero ver a instância do Sobrado. É a Santa Margarida do Sul. Vamos embora, baixar, mando. Quero ver agora. Vamos embora. Vamos embora mais. Vamos chegando mais uma entidade. Vamos chegando, que realiza um grande rodeio Vamos embora, vai chamando Vamos, Gustavo, está parado Está parado, eu quero ver agora Trabalha o laço dele, eu quero ver agora É só bater o cadeado Eu quero ver agora, vamos embora, vai Otávio, eu quero ver Renan Eu quero ver agora, vamos embora, vai trabalhando Eu quero ver agora, encosta Vai chamando a 112 Vamos chegando, eu quero ver agora Quando ele botou, é gigante o rodeio internacional São mais de 150 Eu quero ver agora, mandou a corda, botou a linha branca Vamos embora, vai vice-prefeita Vamos embora, vamos embora, João Carlos da Silva Vamos embora, vai chamando, volta, volta o Hilton Júnior Aí volta o Hilton Júnior Vamos embora, vamos embora, linha branca Quero ver o joar, agora mandou a corda Tá bonito, é boa, armada É boa, armada, eu quero ver agora Vamos embora, vai o Moreira, eu quero ver Leonardo Eu quero ver Leonardo, eu quero ver agora Mandou a corda, ele botou uma zona, boa É boa, armada para ele, quero ver agora João Pedro Mota, eu quero ver agora Mandou a corda, boa, 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 boa boa, e hoje não esquecendo que tem a sensacional gineteada hoje tem a gineteada no cargo da tropa na floresta, vamos chegando, vou querger vai ter cavalo no palco, sim senhor, eu quero ver agora, mandou uma condorinha boa, é boa armada é boa armada, eu quero ver agora, e eu quero ver o Sabiá eu quero ver o Sabiá, isso, isso aí eu quero ver o Sabiá, se ele se revira com a gineteada, mandou uma condição mandou mais uma linha boa armada eu quero ver agora, vamos chegando, quero ver agora vai trabalhando, vai trabalhando, eu quero ver manda o Ailton Júnior, e a branca bandeira Leonardo Rodrigues, vamos lá, Leonardo Rodrigues eu quero ver agora, vamos lá, vai chamando eu quero ver agora, vamos lá, vai trabalhando, eu quero ver agora, vamos lá vai Eric, eu quero ver agora, vamos, Urizada, 113 vamos lá, 113 aí mandou a quadrilha do Ailton Júnior, quero ver agora ali a branca bandeira que eu trabalho aqui, eu estou agora encostou, agora, 114, eu quero ver o Rosmar bem aqui, encostou, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá vai lotando arquibancada porque hoje tem gineteado e tem também NB Deiros, vamos chegando, eu quero ver agora, mandou a quadrilha botou, mas vem a boa armada, nós vamos passando toda a programação pros senhores, vamos chegando ficarem ligados comigo, o que que vai acontecendo no internacional vamos chegando, eu quero ver agora, vamos lá, vai o Eric vou no bloco agora, vamos lá, Michael Santos, vamos lá, Michael Santos, eu quero ver agora, mandou a corda ali do Rosmar, vem aqui, aí mandou a corda, vai numa só, aí vai numa só, quero ver agora ali, a branca armada, eu quero ver agora, 115 agora, é, a branca do Inocêncio também negativa, é, a branca armada, que o trabalho encostou, agora vamos lá, vai o Aldo, aí botou a corda ali, botou mais uma ali, é boa, o que que houve? O Beto, acho que não vem, 115, quem não vem, Beto, certo, certo Beto, Beto tá fazendo o açaí, é, a branca ali, armada, eu quero ver agora, vamos lá, vai chegando aqui, é o Nigel, armada, é o Nigel Santos, eu quero ver agora, mandou a corda ali do Nigel, ali é boa, armada, eu quero ver agora, é boa, armada, eu quero ver agora, vamos lá, é Galdério do Laço, aí a Santa Maria do Amor, que é do Monte, eu quero ver agora, vamos lá, ajeito, botou, aí mandou a corda ali, é boa do Fulca, é a boa do Fulca, eu quero ver agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Assole, vamos lá, o Assole, quero ver agora, vamos lá, vai o Wesley Lima, eu quero ver agora, vamos lá, vamos lá, Matheus, eu quero ver agora, mandou a corda, ali é boa, mandou a corda, eu quero ver agora, é boa, Peixoto, quero ver agora o Matheus Proença Alomar Sumelo, quero ver agora, vamos embora, vai preparando Quero ver agora, 116, 17 118, vamos chegando Vamos embora, vamos Gurizada Vamos embora, vamos chegando, quero ver agora, não esquecendo Hoje tem Gineteana, vamos embora Tem aí a Tropilha Floresta E nós temos também o show do Elimedeiros Vamos chegando, quero ver agora, o Rodê Internacional Do Mercosul, vamos chegando, quero ver agora Vamos embora, vamos embora, vai chamando mais de 150 aqui dentro, vamos chegando Quero ver agora, Alô Cacique ligado no canal Alô Ronaldo Locke Alô Santa Maria da Boca do Monte, eu quero ver agora Vamos embora, sem tirar da querença Vamos chegando, eu quero ver agora, mandou a corda Vão embora, botou, aí mandou a corda, eu quero ver agora Mandou uma zona, é boa, é boa, mandou para ele Quero ver agora, desfoto que eu trabalho, quero ver agora, vamos embora Vai trabalhando, eu quero ver agora, vamos embora, mandou a corda É boa, Armada, é boa, Armada, eu quero Quem? Vamos chegando certo Vamos chegando, atenção, Robinson Biscaglia, olha o teu telefone Aí mandou a corda, eu quero ver agora, é boa, Armada Tá encerrada a inscrição da segunda classificatória Da dupla, Almada, tá encerrada a inscrição da classe católica do que eu pegar o bambuim vai trabalhando eu quero ver agora terceira classe católica encerrou aí mandou a corda que eu tenho para o mando a linha boa mandou eu quero ver agora vamos delani a barriga não nem vica eu quero ver agora vamos agora agora vamos chegar leonir cavaleiro que eu tenho agora na boca do reti costou agora lá vai o jiba lá vai o jiba quero ver agora mandou a corda agora botou na cabeça do boi quero ver agora manda a corda é uma embora vai confirmando armado quero ver agora é boa e boa e boa armada quero ver agora é bom é ponto para ele quero ver agora vamos Vamos lá, vai Alexandre, vamos lá, Alexandre, quero ver agora, mandou a corda, confirmou a bandeira do Rio de Janeiro, boa armada, 118, 118, vai preparando a 119, aí mandou a corda, quero ver agora, mandou ali, abrega a bandeira do Rio de Janeiro, quero ver agora, vamos lá, vai Alexandre, aí mandou a corda, quero ver agora, está na cabeça do boi, quero ver agora, vamos lá, confere ali, armada, aí confere a bandeira, quero ver agora, vai chegando, vai ser rando e valendo, quero ver agora, boa, boa armada, quero ver agora, vamos lá, Maurício Nunes, quero ver agora, vamos lá, Maurício, eu quero ver agora, Filipe Dornelli, 118 agora, 118, eu quero ver a 119, omor abajamando o clno e a mão do acóio do avião ele o que ela vem agora, bomar, abajamando o clno e certo, que ela vem agora, bomar, bomar, Правando, Acóio do animais voltou, é Brentava de Contrava, ele costou, agora vambora vai chamando o clni, que ela vem agora, vamos agora, mamorda o Maurício, é boa, manda pra ele, que ela vem agora 118 completa é a Bertone Bmouth agora come to, olha pra Bertone Bmouth agora, vamos agora, vamos agora, vai chamando o clni vai trabalhando o clni, que ela vem agora, mandou a corda aí, mandou a corda, eu quero ver agora, do capitão, ele botou vai confirmou, aí botou, acorda, eu quero ver agora ali é formado, eu quero ver agora a Loneco Rodrigues, eu quero ver agora a Lua Azul da Aranha, a Lua Alegreti, eu quero ver agora mandou a corda de botanha branca do Everton, eu quero ver agora vai Berucinho, eu quero ver o Rodrigo Mazagão, eu quero ver agora agora Rodrigo, agora Rodrigo, eu quero ver o Emerson, agora vamos lá, vai chamando, eu quero ver agora, vamos lá, tá aí ó, 5, 6, 7 e 8 de setembro, a inauguração do Centro de Eventos do Sentirel da Querência, a pista coberta em Santa Maria, eu quero ver agora mandou a corda ali é branca, é branca do Berucinho, boa bandeira do Mazagão, eu quero ver agora um abraço Ronaldo, uma hora vai dar, uma hora vai dar para a nós e acenda o sentinelo, eu quero ver agora, agora vamos agora, a mão do a corda, a checked weander, eu quero ver agora o Joel Warwick, eu quero ver agora Romeco, aiquiite, a maioria dos ex-ponentes, eu quero ver agora a Loneco, bora já nos conversamos, nós tinha a data, eu quero ver agora a C19, eu quero ver a C19, eu quero ver agora, vamos, agora vai, Make, vai Gustavo, eu quero ver Martinho, eu quero ver Martinho, eu quero ver agora, vamos agora, manda a corda agora, botou, vamos chegando, que eu quero ver agora vamos, 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 vai trabalhando, eu quero ver agora, vamos, mais uma, é boa, armada aí todas as inscrições encerradas. Laço pai e filho e laço dupla. É a boa armada. Vamos embora. Isso mostra que o rodeio é gigante. Eu quero ver agora. Vamos embora. Vai trabalhando. Eu quero ver agora. Vamos embora. A única inscrição aberta no rodeio é o laço prenda. É a boa armada. Aí vem embora. Mostra que o rodeio é gigante. Eu quero ver agora. Vamos embora. Marcelo Rodrigues. Eu quero ver agora. Manda o acordo. Ele botou. Confirmou a bandeira do caminho. Eu quero ver agora. É a boa armada. É a boa armada. Eu quero ver agora. Vamos embora. Alessandro Coelho. Eu quero ver agora. 120. Vamos embora. O Zoldaranha. Vamos embora. O Zoldaranha. Eu quero ver Agora vamos... Agora vamos... Eu quero ver... Aí vamos,wavegreti... Vamos chegando... Nós vamos... Boa com aIAT, voltou! Boa armada, bom armada! Quero ver! termina uma sol... Mundo a quadria branca! Termina armada! Quero ver o servidor... Encosta meu parceiro, quero ver agora Vamos lá, vamos Glauco, eu quero ver a 121 agora A 121 agora Agora mandou a colorinha, botou mais uma, olha Boa, é bom, Adeta Pedro, quero ver agora Boa do Coelho, quero ver agora, vamos lá, vai Leonardo Vamos lá, Leonardo, quero ver agora, botou na cabeça do pie preto Eu quero ver agora, mandou a colorinha, boa, armada, boa, armada A 121 A 122 agora Vamos chegando, quero ver agora O Taromã Internacional, quero ver agora, mandou a corda ÉБre que a bandeira do Capitão, quero ver agora, vamos lá, Lorenzo Vamos lá, Lorenzo, quero ver o Jorge, quero ver agora O Vagner, o Otávaro, vamos chegando, quero ver a 122 eu quero ver agora a Lojar Deli, a Lojar Deli Martins, eu quero ver agora a mão do acordo, botou mais um, eu quero ver agora, confirmou, é a boa armada pra ele, quero ver agora a Desfonte que eu trabalho, quero ver agora, vamos lá, vai Jorge, eu quero ver agora, alô Wagner, alô Wagner, eu quero ver agora a mão do acordo, botou mais um, é a boa armada, é a boa armada pra ele, quero ver agora a Desfonte, eu quero ver agora, botou do Wagner, é bota também, quero ver agora, vamos lá, vai Domingos, eu quero ver Jardeli, 122, mais perto, um pouquinho, vamos chegando a 123, eu quero ver agora, vamos lá, encostou, encostou, levou, quero ver agora, vamos lá, vai trabalhando, quero ver agora, na frente do povo, vamos chegando, quero ver agora, vamos lá, vai trabalhando, quero ver Certo, certo. há cento e vinte e quatro拿s cento e vinte e cinco 87 a penata a terra da mãe de deus lá uma Agora mandou a corda, botou mais uma. Aí mandou a corda, quer ver o Con cardiovascular. Vou armado, quero ver o Confeito einen Fombarro vai chamando, quer ver Jean. Eu quero ver Rafael Gonçalves, eu quero ver o Con medically. O Denir, Almar, O Denir. Eu quero ver o Concible entrar, vou mais trabalhando, eu quero ver o Conимер. O Conception mandou a corda, botou ali, é branco, mando o único partout, aí, é branco, eu quero ver Obrardio, eu quero ver o Confeito declaro bem aqui em 2024, é 125 Rafa, eu quero ver o ConJUN LP programa, ali, é branco, é branco, é branco, eu quero ver o Congeerate, eu quero ver o Conassium. ogando, eu quero ver o Con телефон. eu quero ver agora eu vou mandar um e André, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver agora eu mando a corda do Diego, eu quero ver eu quero ver agora 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 urgência eu quero ver agora eu quero ver agora eu quero ver agora vai vai vir agora eu quero ver 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 agora oi muito obrigado eu quero ver agora eu quero ver agora eu quero ver agora eu quero ver agora 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 eu quero ver 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 agora eu vou ver agora eu quero ver agora eu quero ver agora eu quero ver agora essa equipe ok ok eu liberou eu quero ver agora 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 eu quero ver eu quero ver agora eu quero ver agora eu quero ver agora eu vou lá eu quero ver eu quero ver eu quero ver eu vou ver agora eu vou ver agora eu vou ver agora eu vou ver agora é isso eu quero ver eu vou ver agora eu quero ver eu vou ver agora eu quero ver eu vou ver agora eu vou ver agora eu vou ver agora agora eu vou ver agora eu vou ver agora eu quero ver eu vou ver agora vai passando eu vou ver agora eu vou ver eu vou ver agora nossa senhora eu vou ver agora eu vou ver eu vou ver agora eu vou ver agora eu vou ver agora eu vou ver eu vou ver agora eu vou ver 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 agora eu vou ver eu vou ver eu vou ver eu vou eu vou ver 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 mais eu vou ver 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 tem top eu vou ver 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 vai vai eu vou ver vai preparando eu vou ver eu vou ver eu vou ver mais uma eu vou ver vai vai eu vou ver eu vou ver mais uma eu vou ver eu vou ver mandou eu vou ver eu vou ver vamos lá eu vou ver eu vou ver é boa todo mundo eu vou ver eu vou ver mais uma é boa eu vou ver eu vou ver eu vou ver vai 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 eu vou ver vai chegando eu vou ver segura eu vou ver vou ver eu vou ver garoto eu vou ver eu vou ver vou ver eu vou ver eu vi Felipe Felipe eu vi eu vou ver 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 vou ver agora agora tem bui eu vou ver eu vi eu vou ver segura vai embora é branca é branca eu vou ver vai 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 eu vou ver eu vi eu vou ver 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 eu vi eu vou ver eu vou ver eu vou ver eu vi eu vi eu vou ver eu vou ver eu vi eu vi eu vou ver eu vi eu vi eu vou ver eu vou ver eu vou ver eu vi 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 vi eu 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 vi vi eu 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 vi vi eu 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 vi